Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer tags de prima Ela é minha prima, é da Milena, tá bom? Oi gente A maioria do vídeo rindo é que a gente já se vê, mas a gente passa o dia inteiro rindo junto, tá? Então bora lá pro vídeo Então se vocês querem assistir esse vídeo, chega de enrolação e vamos logo para o vídeo Vai, vai, deixa eu ler a primeira pergunta A Milena vai lendo as perguntas, primeira pergunta Vocês costumam sair juntas? Mais ou menos, bem difícil Assim, quando a gente sai, a gente só vai pra casa de parente, por exemplo, a casa da minha tia, que no caso é a avó dela Só isso Comida preferida, lasanha, estogronofa de frango Ah, elas são descomidas Eu como de tudo, então não conta isso exatamente Eu gosto de todas Qual item de make e roupa que vocês... é indispensável pra vocês? Rímel Rímel e tênis Rímel e tênis não tem como deixar Fechamento Foi da hora O quê? Se vocês pudessem viajar juntas para que lugar iriam? Disney Orlando Orlando Disney Ai, eu sei Um dia a gente tá lá Modelo do celular O meu é Moto G Moto G 4 Play O meu é J7 Nelo Vai, pronto Quem é mais nova? Você Eu tenho... eu tenho... vou fazer 13 e ela... eu vou fazer 16, mas é só ano que vem, então não conta Tem 15, então Tenho 15 Vai Com qual delas você já passou mais tempo em sua infância? Gente, corta... é... pula essa Pula essa É porque a gente, essa tag é de 4 pessoas, então... A gente tá fazendo só duas, mas... Tudo bem Mas realmente a Kauana é a minha prima mais próxima Porque as outras são... É, a minha não, a minha tem várias próximas Do interior Vai, que passa mais de um Vai Você perdeu? Tem animal de estimação Eu tenho um gato Eu não, sabe, mulher? Eu tenho um peixe, mas... Tão de estimação, sim Vai Qual cantor... ator, atriz... Favorito Que difícil, né? Ah, o meu cantor é o Emerson Não sei Cantor, sei lá Henrique Juliano Eu gosto do Henrique Juliano, Jorge Matheus Tá, já foi Henrique Juliano E vai por essa É Vai, próxima Me perdi agora mesmo Peraí Frequência... Não, a gente é cantor favorito aqui, ó É Vocês se falam com frequência? É Sim Nas férias Vocês moram perto? Sim Moramos perto uma da outra É Vê vocês duas Quem fala mais? A Milena Eu Eu também falo, mas a Milena fala um pouquinho mais, sabe? Quem é mais viciada em make? Eu A Milena Meio com certeza Quais os filmes favoritos? Ah, eu gosto de todos Tenho muito preferido Meu filme favorito é Lutador de Rua Mas eu gosto dos filmes da Marvel Lutador... Eu também gosto, mas eu... Nossa, eu sou apaixonada por Lutador de Rua e Lucy Eu gosto de filme de ação É tipo... Tá, e agora o próximo? Quem é mais velha? Eu A Milena Qual o apelido entre vocês? Eu chamo ela de mim E eu chamo ela de Cal É, então... Quem é mais, assim... Tarde do nome Quem é mais... Não, peraí Cor favorita? A minha é azul A minha é preta Quem é mais vaidosa? Eu Milena, né, gente Já dá pra perceber Salto, rasteiro ou... Tênis Tênis Com certeza, tênis Só, né? É Espero que vocês gostem É, gente Foi, acho que, umas 20 perguntinhas E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo no canal Se vocês querem mais vídeos como esse E não esqueçam de assistir o vídeo anteriores Gente, tá muito legal O dia que eu briguei na escola E quando eu aprendi a nadar Então, se vocês não assistiram esse vídeo Corre lá pra assistir, beleza? Um beijão E até o próximo vídeo